E aí, moça, você tá procurando essa casa aqui, né? É essa casa aqui, né, que você tá procurando? É, é sim, é porque eu não conheço esse setor. É, aparentemente você tá bem perdidinha, né? É, eu tô procurando... Ah, olha aqui, ó, é exatamente essa casa que eu tô procurando. Muito obrigada pela sua ajuda, viu? Imagina, Deus te abençoe sempre. Ah, muito obrigada. É, senhora Mayara, seja bem-vinda. Eu tava esperando a senhora. Ai, eu quase me perdi, dona Beth. É, se não fosse por uma moça... Ai... O que que foi? Tá tudo bem? Ai, é que eu acabei de me lembrar de uma história que aconteceu comigo mais cedo. Eu tava vindo pra cá e eu acabei perdendo. E uma moça me parou na rua perguntando se a casa era essa. Mas ninguém sabia que era essa. É, realmente isso é um pouco estranho, né, senhora Mayara? É, mas... Vamos mudar de assunto. É, mas o que que eu posso te ajudar aqui, hein, dona Beth? Ah, senhora Mayara, eu só queria, primeiramente, agradecer a senhora por ter vindo aqui na minha casa, né? Pelo bom coração que a senhora tem. E esse teto, olha, ele não aguenta mais uma chuva. Esse piso, ele já tá todo soltando. E as paredes, quando chove, fica toda mofada e é muito ruim pra dormir assim. Bom, dona Beth, eu tô vendo aqui. Esse teto eu vou trocar, vou colocar aqueles de última geração. O piso, eu só preciso que a senhora escolha a cor do porcelanato, que eu vou colocar porcelanato. E eu tava vendo também essa janela. A gente vai trocar, vai colocar o mais resistente, porque a vizinhança da senhora aqui é meio perigosa. Ai, dona Mayara, olha, eu não sei nem como te agradecer. A senhora tem um coração muito bom e eu tenho certeza que a senhora é muito iluminada por você. Minha mãe sempre me fala, pra que é dom se eu não posso ajudar as pessoas? Se hoje eu sou o que sou, é porque eu gosto de ajudar a você. E não me custa nada dar uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali. Eu sei que isso ajuda muito a gente. Lana, deixa eu te explicar. A gente vai contratar dois arquitetos e três engenheiros. E a gente vai fazer tudo o que essa moça precisa pra casa dela. E eu quero tudo. Piso, telhado, acabamento, pintura, de última geração. Essas pessoas merecem uma vida digna. Um lugar melhor, um lar. Porque a gente vive numa bolha, sabe? E a gente não vê o próximo, não tem nem o básico pra saber ver. Não tem saneamento básico, sabe? Um técnico, seguro, pra que não caia na próxima chuva. Olha só, Mariana, você tem uma coisa arrasada. Eu vou chamar, vou convocar todo esse equipe que você me pediu. Mas olha só, eu só tenho dúvida. Sim, pode perguntar. Mas é profissional ou pessoal? Pessoal, pessoal, eu tenho te observado bastante esses dias e você anda com a cabeça meio longe. O que tá acontecendo? Ai, Lana, é porque aconteceu uma coisa muito estranha comigo há três dias atrás, sabe? Eu tava procurando o endereço da Ana Bete e eu me perdi. E chegou uma moça pra me ajudar. Só que o mais estranho é, ninguém sabia que eu estava naquela região. E ela surgiu do nada e desapareceu do nada. Mas como assim, Mayara? Ela só apareceu e te ajudou. O que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Lana, o que acontece é que eu tava perdida. Ninguém sabia o endereço onde eu ia. E ela me ajudou a encontrar esse endereço. E aí eu me pergunto, como? Ai, dona Mayara, eu não sei não. Chega o arrepio com essa história. Você tem que tomar muito cuidado. Você é muito conhecida, muito famosa pelos seus grandes trabalhos. O que não pode faltar por aí são pessoas mais te perseguindo. Não, Ana, mas eu senti um negócio que eu não sei te explicar. Perigo? Aquela sensação ruim? Ai, eu não sei muito bem, mas não senti medo, nem perigo. É tipo, proteção, sabe? Eu acho que tem algo me protegendo do perigo e de tudo. Ah, não, mas tá bom. Deixa isso pra lá. Chama o Paulo pra mim, que eu preciso conversar com ele dos projetos e dos contratos mal acabados. Eu vou deixar a dona Mayara, eu vou chamar ele, que é a água. Amor, você pediu pra me chamar? Pedi sim, meu amor. É porque eu tava olhando aqui e você não me mandou o relatório do imposto dos extratos da obra. Então, amor, eu já cuidei disso. Porque você vive tão cansada e ocupada, né? Sim, meu amor, mas eu preciso jogar aqui tudo no sistema. Eu preciso descrever o que eu tô gastando e os lucros que estão entrando e saindo, porque senão o governo vai me barrar. Mas eu já cuidei disso. Já coloquei tudo no sistema. Pode deixar que eu já cuidei de tudo. Sim, meu amor, mas eu não consigo ver aqui no sistema. Você tem que me mostrar onde que você jogou. Porque eu tenho que ver tudo e esminho o sábio. Porque se caso apareça o advogado aqui, como que eu vou explicar de onde que a gente tirou esse dinheiro? Como que a gente gastou isso? Meu amor, eu preciso da quantidade exata. De quantos sacos de cimento que eu gastei, quantos litros de tinta. Você não tá confiando em mim, tá? Você tá desconfiando de mim. Amor, não é isso. É isso sim. Você tá desconfiando da minha palavra, senão você não teria perguntado pra mim e pedido pra eu mostrar tudo pra você. Gente, desculpa eu comentar vocês, é que o oficial de justiça tá aqui. É, pode achar que resolveu isso. Mas eu não tava perguntando de você, amor. Oi? O senhor que é o oficial, né? É porque o senhor precisa. Certo, eu preciso dos relatórios. Do comprovante de venda e compra sobre a obra. Preciso também do comprovante de renda, que vocês pagaram sobre essa obra aqui. Se eu não me engano, eu mandei mensagem pra um rapaz chamado Paulo. Paulo Henrique. Mas eu não obtive resposta. Bom, a questão é que é difícil, né? Juntar todos os relatórios, esses tratos, o imposto. Tem como a gente resolver esse negócio mais rápido? Claro, no computador, né? Com os dados, certinhas esvelhadas, a gente consegue resolver isso rápido. Ótimo. É, faz o seguinte, eu já vou trazer pra você. Tudo bem, então. Mano, tudo bem? Sabe aquele projeto que eu te pedi? Tá tudo ali no seu computador? Meio Paulo. Sim, vai close, tá tudo aqui. Só preciso de um tempo pra eu conseguir baixar e te mandar todos os arquivos. Não, não precisa. Eu vou levar. Tá aqui. O computador. Ah, muito obrigado. Bom, eu tenho umas questões pra resolver agora, tem uma reunião muito importante, eu vou deixar você à vontade, tá? Com licença. Impostos, dinheiros, comprovados. É, o senhor manda me chamar? Sim, eu preciso te contar uma coisa bem séria, Mayara. O que acontece é que... Você sai da empresa agora! Quero que você pegue as suas coisas e saia daqui! Eu confiei em você, eu achei que você era minha amiga, e você é o quê? Uma cobra, traiçoeira! Dona Mayara, mas o que é isso? Por que você tá falando assim comigo? Eu não tô te entendendo. Não, peraí, peraí, peraí nada! Você pegou o dinheiro que não era seu, você estava desviando o dinheiro da minha empresa, que eu tava ajudando pessoas necessitadas. Por que você fez isso, Lana? Desviando o meu dinheiro? Você sabia que eu confiava em você! Pessoal, Mayara, isso eu insulto a mim. Eu nunca precisei te pegar nada de ninguém pra ser alguém na vida. Eu acho que tá tendo algum equívoco aqui. Eu chequei e realmente tava tendo um desvio de dinheiro. E o computador dela também relatou isso. Mas isso pode ser também um golpe, né? De alguma pessoa tentando, sei lá, mascarar se passando por ela. E eu chequei todas as transferências. E houve algumas transferências milionárias pra uma pessoa com o nome, né? É Daniela Marques. E eu chequei também, né? Todo histórico, né? Inclusive a família dela. Ela seria irmã do Paulo Henrique. Você, Paulo Henrique, é um descarado. Toda essa pinta aí de ajudar o próximo. Ah, eu sou gentil com todo mundo. E aí, só pegando meu dinheiro. Do que você tá falando? Eu tenho uma ONG pra ajudar as pessoas. Ah, você pode pesquisar. Com certeza está desviando dinheiro. Paulo Henrique, pelo amor de Deus, sai daqui. Sai da minha empresa. Sai da minha vida. Só sai daqui. Se você não sai daqui, eu vou chamar a polícia. Não, polícia não. É. Vai embora. Paulo Henrique! Vai! A dona Maia, eu não acredito que ele tentou me incriminar. Ele era meu amigo. Ele não é amigo de ninguém, Ana. A única pessoa que ele se importa é com ele mesmo. Bom, pessoal, é muito triste. Tudo isso que aconteceu, né? Mas a verdade tinha que vir até uma hora ou outra, né? Ainda consigo fazer algumas coisas, né? Tomar algumas medidas pela empresa. Tudo bem. Tudo. Eu não quero que eu fique com um centavo. A senhora pode ficar tranquila com isso. Eu parei. Bom, acho que o meu trabalho acabou, né? Acabou de começar, né? Com licença. Como ele teve paragem, Ana? Tô andando na manhã, tá? Tô andando na manhã, tá? Tô andando na manhã, tá? Obrigado.